Oi gente, tudo bom? Hoje é dia 25 de dezembro, eu estou devendo ainda um cozinha e fala pra vocês que eu gravei antes do dia de hoje e ele provavelmente já foi pro ar agora, porque se você está assistindo esse vídeo, o vídeo anterior eu tomei vergonha na cara e pus antes desse, tá? Hoje é dia 25, estou em casa e vou fazer feijão, vou fazer couve, olha só, o saco de couve que vende aqui agora deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá vazando a minha pia daqui da cozinha aí hoje como é feriado aqui, né, 25 de dezembro, então não tem nada aberto, aí o Rodrigo está trabalhando inclusive, não tem como consertar, então só vai dar pra consertar amanhã, então está um caos aqui só que a gente tem que comer, então precisa fazer comida, né? Aí eu vou fazer essa couve aqui, olha tá? É... acho que é couve no caso, né? Não sei, comprei esse saco aqui no supermercado e vou pôr na panela, porque vou pôr na panela aqui nessa, ó, peguei e separei essa panelona grande porque a couve murcha, né? Depois vou fazer couve, vou fazer o feijão, vou picar o alho pra misturar no feijão, só não tem, ó, não tem uma linguiça, gente, pra pôr no feijão que a Roberta, minha amiga, ela anda comentando aqui nos vídeos ah, vocês já viram ela, que você me acompanha, se você me acompanha há um tempão ela veio me visitar, vocês lembram do vídeo da visita relâmpago? era minha amiga que só conseguiu ficar um dia aqui na minha casa, porque deu um problema ela teve que ir embora então, eu vou ver se eu acho o vídeo pra pôr no final desse, pra vocês assistirem quando ela vem na minha casa, tá? ela comenta que ela falou Vanessa, ela chama amigo a voz dela é assim, ó, garota, faz o seguinte garota, mistura a linguiça junto no arroz, garota no feijão, garota bom, beijo, tá? então, aí ela falou assim, mistura a linguiça junto no feijão e cozinha tudo junto eu, né, que você sabe, né, Zeto, aqui, é uma lástima uma cozinha mas até que vocês estão aproveitando umas receitas, né? eu vi, ó, eu vou falando e vou fazendo, tá? eu vi que vocês falaram que misturaram a carne no macarrão, que deu certo, né? naquela última receita lá enfim, ó, vou misturar a linguiça, vou misturar a salsicha no feijão tá, amor? essa linguiça é que a gente tá tendo aqui no momento aí tá congelada, tá dura igual a pedra essa aqui porque eu resolvi fazer isso agora enquanto eu falava com vocês porque... não, eu acho que eu vou fritar a linguiça então calma como a pia tá vazando, se eu abrir aqui vai ficar caindo água tudo lá embaixo então você já viu o desespero, né? mas, ó, esse meu negócio de linguiça, ó, de salsicha esse daqui cabe, gente, vocês deram risada é pra esse tamanho aqui, ó, tá? vou abrir, vou pôr a salsicha pra descongelar na panela primeiro e vai ser um vídeo longo esse aqui porque tem um monte de coisa que eu tenho que fazer porque eu não deixei nada preparado antes enfim é... Rodrigo chega às duas horas do trabalho são meio dia, acho que em duas horas eu consigo terminar ô, meu Deus do céu hein? você mora aqui em pensacola? se você é chefe de cozinha tô contratando, ó tô contratando pra vir fazer um serviço em casa ó tudo grudado dá pra pôr assim direto nesse coisa mas a gente tem que separar umas que a gente vai cozinhar, né? vou dar um jeito de separar antes, enquanto ela vai descongelando aí vou tentar vou picar esse treco aqui é o alho tá? pus ali ai desculpa ó peguei quatro tá? passar uma aguinha, né? ninguém viu passar uma aguinha pra descongelar mano tá duro aí abriu aí o que eu vou fazer? vou vou pôr ali naquela panelinha rapidinho só pra pôr na panelinha só pra esquentar rapidinho e lembra que tem que ferver a salsicha duas vezes, né? mas eu vou ferver uma só só pra ela dar uma descongelada ai ai gente, olha não dá é lástima pronto aí a gente separa as outras aqui, ó consegui separar até que elas não estavam tão congeladas você separa, ó agora coube tá vendo, ó que bonitinho é pra isso que serve esse negócio, tá? aí você separou, ó aí vai lá pro freezer outra vez tá? porque agora coube pronto então, ó vocês mandam, ó eu tô fazendo tudo que vocês mandam vocês mandam, faz e eu faço entendeu? aqui assim, ó eu compro ordens congelei a cebolinha tá? congelei, gente congelei e vai pôr aí no feijão no feijão, né? que eu vou pôr inventando agora bom, cozinhar a linguiça tá? e eu queria vocês devem ai, eu sempre ligo os botões tudo errado tá? vai no oito Greti você gosta do sete eu pus no oito, tá? pois agora eu vou picar o alho tá? pra vocês o que que eu faço? a outra tomada que tá ali pifou essa vai funcionar naquele mesmo processadorzinho que eu falei pra vocês, tá? vou picar o alho aqui pronto pronto é bem rápido, tá, gente? demora nada eu comprei esse alho aqui, ó eu comprei esse alho orgânico ele já vem descascado, né? tem menos trabalho porque ai, não dá ó tá? esse alho orgânico ele custa uns três dólares mais ou menos qualquer supermercado vende tá? mandando pôr na geladeira de volta deixa eu pôr porque eu obedeço tudo que vocês mandam mandou pôr na geladeira eu põe de volta já tem arroz pronto que o Rodrigo fez tá? o arroz já tá pronto já deixa aqui espero que esteja bom ainda porque, minha filha a gente não para em casa é aquela coisa, né? aqui, vocês perguntam a vida nos Estados Unidos ela é muito corrida, gente por isso que as pessoas dificilmente elas param pra fazer comida em casa deve ter gente que faz comida em casa também mas a grande maioria assim das pessoas que eu conheço quando você sai principalmente na minha cidade eles jantam almoçam fora é o tempo todo jantam não sei de onde sai tanto dinheiro enfim vou cozinhar aqui ó a linguiça já tá pronto o coisa o alho eu vou misturar o alho no feijão vou misturar tudo junto aqui acho que eu vou fritar um pouco o alho no azeite primeiro pra depois misturar a água do feijão né eu esqueci como faz tá ó esse daqui eu comprei esse feijão no índice qualquer feijão né eu não sei se tem que separar tem que molhar na água a gente não fiz nada disso eu vou pôr direto do saco deu certo uma vez deve dar certo ou outra né tá então eu vou preparar ali um pouco com a água enquanto a salsicha ferve vou misturar um pouco de ah já sei então vou fazer primeiro isso aqui a couve é a primeira que fica pronta acho que é melhor fazer o feijão primeiro a pessoa tá muito atrapalhando eu sou muito atrapalhada se eu tenho que falar com vocês gente calma aí tá fica aí assistindo que eu vou fazer em silêncio senão eu não consigo é não vou pôr todo o feijão não porque eu também não sei nem quanto que tem que pôr acho que é muita coisa não vai cabelo tá vou pôr um pouco de alho porque o resto do alho eu vou pôr lá no outro e a salsicha tem que pôr aqui junto né pra ir junto hein vocês não estão aí pra falar vou começar a fazer tudo ao vivo meu porque eu preciso me dar as respostas na hora tá então daí ó vou pegar pôr um pouco de alho aqui e o resto eu vou pôr lá na couve ó o resto que eu piquei eu vou fritar aqui nessa panela que vai a couve né vou pôr aqui um pouco de alho aqui o resto né eu acho que eu vou pôr o resto aqui tô bem confusa como vocês podem ver porque é isso aí como eu não vou desperdiçar nem um pouco do alho e eu vou ter que pôr água ali eu vou pôr água aqui né pra jogar lá na panela tô usando água da pia tá amor pra você que perguntou por que que eu não usava água da pia tô usando mandou fazer eu faço eu cumpro ordens tá aí vou jogar um azeite a salsicha tá ali eu vou cozinhar a salsicha vou pôr azeite aqui né e mandou usar acho que se pode né usar ali porque eles mandam usar uma de plástico que veio olha a minha cozinha ela tá uma bagunça porque aqui mandou usar essa porque a pia né gente o cano tá vazando ai como já falei pra vocês né queria falar uma coisa eu postei uma foto postei uma foto não eu escrevi um negócio lá no meu facebook mas eu quero repetir aqui porque as vezes nem todo mundo vê o meu facebook eu acho que o facebook eu vou cancelar meu facebook vou deixar só a página do blog porque eu quase não vou lá no facebook entendeu pra falar nada pela página do blog vocês conseguem falar comigo também é dona consumista a página do blog facebook.com barra dona consumista daí você vai lá e ó segue a página do facebook e se inscreve aqui também tá amor se você quiser aprender alguma coisa nessa cozinha aprendeu as coisas que eu faço se inscreve no canal se você não é inscrito ainda tá aí você pode ir lá nas minhas redes sociais pra ver o que eu ando aprontando eu sei que eu andei sumida essa semana mas eu vou dizer pra vocês porque é na semana que eu gravei o vídeo esse último vídeo do cozinha e fala que vocês assistiram que tava atrasado na semana seguinte eu fiquei meio chateada assim porque eu recebi uma notícia então que me deixou um pouco chateada sabe aí eu passei tipo a semana inteira chateada só que aí depois eu recebi uma outra notícia boa ao invés da ruim né que era que não tinha me deixado chateada consertaram a notícia enfim é uma coisa pessoais que acontecem na nossa vida que deixam a gente triste e feliz depois e daí eu fiquei tô feliz e agora tô feliz de novo entendeu então por isso que eu dei uma parada porque a gente também precisa dar uma pausa pra reflexão de vez em quando sabe e daí eu parei pra refletir enfim essa assicha tá ali ó fervorosa tá fervorosa agora já pus o alho aqui o negócio né por sal né fia calma aí acho que eu vou fazer o seguinte eu tô muito atrapalhada vou pôr um pouco do feijão vou pegar esse negócio aqui e vou jogar o feijão aqui dentro ô meu Deus do céu sabe o que que é eu até sei cozinhar só que como eu morei lá no em São Paulo quando eu morava com a minha mãe normalmente é alguém fazia comida né não tinha a gente não tinha cozinheira nada dessas coisas mas minha mãe normalmente que fazia às vezes eu fazia mas ela fazia coisa simples não tinha que ficar fazendo feijão minha avó que fazia mandava lá pra casa entendeu então tem todo um processo familiar envolvido que acabou ajudando a gente a não ter que fazer comida tanto entendeu mas eu sei cozinhar só que eu sou atrapalhada como vocês podem ver né sou um pouco atrapalhada ó eu pus o feijão aqui nessa água acho que só pra nem precisa lavar porque aqui as coisas tem que vir tudo pronta já porque o povo não fica fazendo entendeu não fica tem tempo de ficar fazendo as coisas não aí agora se eu não posso jogar na piá água vai vazar tudo ó tá uma lástima essa aqui enfim vou coar o feijão vou pôr ali eu já volto no próximo passo tá ó coloquei aqui dentro o alho a cebolinha né o azeite agora eu vou pôr o feijão tá dentro da panela tá vendo ó e a salsicha tá ali cozinhando e aí eu preparei essa daqui ó com o alho eu vou pôr a couve tá bom então vamos voltar pro feijão então meus lentes seguinte tá aqui o feijão vou colocar ali porque eu acho que aqui é pra misturar tudo junto né e aí você joga a água e você vai cozinhar tudo junto não tem aqui não tem muito o que fazer ó vou pôr a água que tava com esse alho aqui pra lavar tá vendo ó aí eu dou uma mexida vou pôr sal né porque também feijão sem sal não dá aí mexia não precisa pôr acho que tanta água da outra vez eu cozinhei e pus muita água aí ficou quase uma sopa de feijão né amor aí eu vou jogar um sal aqui é sal de moê tá que você já sabe joga em sal esse daqui sal rosa do Himalaia daí como eu tava falando na minha casa eu não tinha muito que ficar fazendo comida sabe minha mãe cozinhava mais pra mim assim então né mas eu sempre soube fazer tudo sabe eu sabia me virar eu nunca passei fome se eu precisasse fazer só que é aquela coisa que vocês tão vendo né eu tô achando que eu vou pôr é todinho o feijão pra que que eu vou guardar só esse pouco né já fica tudo pronto joga o saco todo vou dar pra passar magrinha aqui aqui também igual no outro pra ficar igual né dar uma lavadinha só porque que eu quero dar uma lavada se tem por ser lavar não sei mas enfim pronto já passei uma água aqui nessa coisa de escorrer macarrão só que eu mostrei pra vocês aquela minha panela lá que eu tenho né passei uma água vou jogar aqui só do feijão pronto agora tem feijão pra mês todo né você congela vocês mandaram congelar eu faço tudo vocês mandam entendeu aí eu vou pôr água o problema é que eu tenho muito feijão aqui e eu tenho uma coisa que eu não posso pôr muita água entendeu então vamos ver se vai dar certo isso aqui a gente vai saber no final tá agora eu vou jogar uma água vou jogar a salsicha vou cortar a salsicha pra jogar na panela e daí eu faço a couve tá pera ó cortei a salsicha vocês vão saber cortando a salsicha só cortar né não tem segredo aí eu vou pôr aqui junto no feijão tá porque eu não tenho linguiça como já falei daí eu vou mexer mais um pouco acho que eu vou jogar a folha de louro né gente não posso esquecer daí eu tenho ainda basil eu tenho ela ela já moída vou jogar um pouco e vou jogar também ela a folha mesmo tá você joga assim ó já mostrei né da outra vez tá joga aí na panela umas duas tá bom porque eu já puse a outra picada mexe tudo mexe tudo e aí agora eu vou jogar eu vou pôr a água e vou deixar cozinhar espero que dê certo amor porque só vai ter isso pra comer pôr mais sal mais só um pouco de sal porque ele acaba dissolvendo na água né na verdade acho que eu queria pôr mais algum tempero eu tenho tempero que eu comprei que a gente tá gostando muito chama esse daqui ó completo badia esse daqui a gente tá gostando dele ele tá ficando bom nas coisas que a gente coloca nas comidas ele tá dando tempero bom tá pronto agora eu vou completar com água que não pode pôr muita água né fala que é o máximo até a 10 como a panela tá muito cheia de coisa eu vou mostrar pra vocês eu vou ter que pôr um pouco de água mesmo já tem um pouco de água mas eu vou pôr mais tem que pôr mais quer ver deixa eu pegar aqui a água não pode pôr muito mais do que aquilo que eles mandam pôr até o máximo ali né aqui ó tem o máximo que a gente pode pôr água tá vendo então eu vou pôr até aqui eu não vou chegar no máximo não eu vou chegar até aqui só tá assim por enquanto tava esquecendo de pôr cebola aí que eu fiz fui lá cortar a cebola né porque enfim agora você põe a cebola aqui também peguei uma cebola dei uma cortadinha pronto agora sim eu pus toda a água tá gente não dá pra pôr eu não pus água até o fim não porque agora jogando a cebola também deu uma enchida pronto agora eu vou fechar e ele cozinha sozinho a parela cozinha sozinha quando você apertar o feijão tá vamos lá isso aí agora eu vou ligar aqui vocês vão ver que ela tá travadinha piscar não você viu que piscou piscar não começa a quebrar as coisas na casa não tem dinheiro pra arrumar não tem dinheiro pra ficar arrumando as coisas gente assiste os vídeos curte aí vai você curte aí os vídeos dá uma comentada dá uma compartilhada que aí mais gente assiste os vídeos mais gente conhece o canal mais gente gosta do cozinha e fala e assim dá pra arrumar as coisas e se quebrar na casa porque o cano já furou aqui acho que furou não sei Rodrigo vai ver depois eu conto pra vocês tá dá esse apoio pra nós ó tá piscando agora eu vou fazer o seguinte eu vou ligar aqui feijão são 35 minutos são meio dia 34 com 35 minutos vai dar uma hora né quase certinho né tô indo tô indo amor start tá me chamando aí tá então começou vai dar uma hora o Rodrigo chega as duas vai dar tempo agora vamos fazer a couve tá o Rodrigo sai do trabalho na verdade as duas horas tá então você deixa a panela aí cozinhando bonitinha maravilhosa e agora eu vou aqui dá pra ver vou cozinhar a couve nesse outro da frente fica mais fácil coloquei aqui ó o alho daí eu vou colocar o azeite tá sabe uma coisa que eu queria falar que eu andei percebendo assim pelas mensagens que eu leio né das pessoas e tal as pessoas elas estão meio intolerantes não estão não tudo elas põem defeito nas coisas tudo elas já partem pra briga tudo elas levam pro lado pessoal tudo que é pegar não existe mais aquele respeito que tinha antes quando não existia internet lembra porque quando não existia internet as pessoas não sei se você nasceu não existia internet ainda mas quando eu nasci não existia as pessoas não tinham coragem de ficar falando na cara das outras as coisas que elas escrevem né então eu acho que as pessoas estão super intolerantes elas são amarguradas você percebe que a que as pessoas são amarguradas hoje em dia eu não sei porque elas parece que elas têm raiva das outras porque eu não sei explicar gente é uma coisa louca e eu fico gente a gente adoece mais cedo parem somente apenas parem porque a gente adoece mais cedo se a gente é amargurado com raiva tá sempre reclamando tá sempre achando sabe a gente adoece tá amor não pensa isso não vai vai curtir sua vida junta um dinheiro vai viajar você não consegue juntar um dinheiro porque eu sei que a situação do país também do Brasil tá aquela maravilha né só que não então eu sei que tá difícil mas pensa que tem tanta gente que passa por tanta dificuldade e tá sempre sorrindo dá a volta por cima sabe então a gente tem que mais agradecer do que reclamar né as pessoas as pessoas acham que elas reclamam muito ao invés de parar elas tinham que parar de reclamar e tentar fazer as coisas acontecerem né do que ficar só reclamando se você tá reclamando de uma coisa que tá te incomodando tenta achar um jeito de você fazer melhorar aquilo que tá te incomodando sei lá vai vender sanduíche na praia igual Maria do Carmen vale tudo era isso vale tudo vai vender sanduíche na praia amor ainda você toma um bronze e vem desligando dinheirinho hein presta atenção pra tudo tem uma solução tudo tem uma solução pode parecer que não mas tem solução bom vou fritar a couve aqui tá aí eu vou pôr tudo porque já aí já fica também pra amanhã pra gente almoçar porque eu gosto de fazer não ficar fazendo comida todo dia também não dá tempo Rodrigo ama couve e vai ter arroz feijão couve tal uma mini feijoada né digamos assim vou pôr umas batatas também no forno é vou pôr essas batatas fritas aqui no forno agora posso confessar uma coisa pra vocês aquela airfryer que eu comprei nem gostei tanto não viu não gostei a gente dá muito trabalho muito trambolha mas faça pôr no forno que fica pronto igual sabe vou fritar o alho aqui aí vou misturar a couve tá eu pus alho azeite eu pus um pouco de sal o Rodrigo gosta de fazer a couve com manteiga mas eu vou pôr pode pôr manteiga também se quiser eu tô cozinhando eu tô fritando o alho no azeite pode ser que eu jogue uma manteiga depois pra dar uma cozinhada e eu aprendi a pôr um pouco de água na couve pra ela cozinhar eu não sei se tá certo isso mas de vez em quando eu jogo um pouquinho de água pra couve dar uma cozinhadinha e não queimar né porque ela fica aí na panela corre o risco de ela dar uma queimada dá uma fritada no alho assim vai bem pouca na hora que ele tá começando a ficar amarelinho sabe daí eu já vou jogar a couve já pra não queimar o alho você abre o saco pega a tesoura tá amor aí você vai ó já comecei a derrubar tudo né pega aqui o problema é que ela fica muito inchada cuidar pra não queimar o alho que é bem capaz que aconteça como ela a panela vai ficar cheia cheia deixa eu ver vamos jogar aqui eu vou jogando e vou mexendo um pouco tá pra dar uma misturada né e aí tem que jogar uma água eu jogo dou uma mexida pra ele dar uma uma temperada né dar mais uma mexida que eu acho que dá pra temperar mesmo a couve depois quando ela tiver mais murchinha porque se não não dá pra você temperar né não cabe ó aí eu jogo mais um pouco acho que vai caber tudo ô beleza que vai caindo tudo no chão ai Vanessa acho que eu vou deixar esse resto que não vai caber aí cai no chão aí não cabe né caiu tudo aqui jogar isso aqui no chão peraí peraí dá uma mexida aqui tá aí eu tampo jogo uma água porque ela vai ela acaba afofando daqui a pouco eu volto então coloquei lá um pouco de água né agora tampa e deixa aqui um pouco cozinhar ó apitou aqui já mas aí eu fiquei com medo ó se você aperta esse botão sabe eu não quero queria que ele sozinho soltasse porque tá pronto o feijão no caso só que eu não sei como é que faz quem sabe é o Rodrigo daí agora são uma e meia gente demorou bastante eu vou esperar o Rodrigo voltar ó a couve tá pronta tá ficou ótima então vou pôr as batatas são batatas pra fritar batata pra fritar no forno porque eu vou usar o forno o arroz já tá pronto a couve tá pronta o feijão o feijão quero saber como que ele ficou e a batata frita e é isso que a gente vai comer e não se esquece de curtir o vídeo pra me ajudar na divulgação tá bom e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito então veja como é que ficou o prato de hoje que foi a feijoada com salsicha tchau a gente se vê no próximo vídeo aplausos